O nosso olho é uma das estruturas mais nobres do corpo humano, com uma função altamente especializada. Por isso mesmo, é de se esperar que seja um órgão muito complexo. Mas eu vou mostrar pra você que o olho humano não passa de uma casca cheia de líquido dentro. Duvida? A gente conversa depois da vinheta. O olho humano é uma estrutura ao mesmo tempo muitíssimo importante e extremamente frágil. Não é à toa que um monte de gente morre de nervoso e tem pânico só de pensar em encostar no olho. Não é à toa também que o nosso olho está muito bem protegido dentro da órbita, com nada menos do que sete ossos protegendo ele. O olho é uma estrutura extremamente vulnerável a traumas. Por isso, existe um arcabouço ósseo para proteger o globo ocular, que é a órbita. Ela é formada por sete ossos. Aqui, na asa maior do esfenoide, existe uma fissura. A fissura orbitária superior. Embaixo dela existe outra fissura, a fissura orbitária inferior. Logo ao lado da fissura orbitária superior, existe um canal que dá saída ao nervo óptico, que é o canal óptico. Exteriormente ao globo ocular, a gente tem várias estruturas que são muito importantes para o funcionamento correto do olho, como os seis músculos responsáveis pela movimentação ocular, as pálpebras, as glândulas e canais lacrimais. Mas, nesse vídeo, o nosso foco é especificamente o olho, o globo ocular. Essas duas bolinhas que servem para a gente ver o mundo e tudo que existe nele. Como eu falei na introdução desse vídeo, a gente pode imaginar o nosso olho como uma esfera, em que a gente tem uma casca formada por três camadas, como se fosse uma cebola. Porém, o seu interior é basicamente oco e cheio de líquido. Ok, é um pouquinho mais complicado do que isso, mas pensar desse jeito vai ajudar muito a entender. Vamos começar, então, a ver as três camadas que formam a casca do nosso olho. Os nossos olhos têm cerca de dois centímetros e meio de diâmetro. A parede externa do olho, que é a casca dele, tem três camadas. Uma camada fibrosa, uma camada vascular e uma camada nervosa. Por dentro, o olho é cheio de líquido, que vai ajudar a manter a sua forma esférica. O interior do olho é dividido em duas câmaras por essa estrutura transparente aqui, que é a lente do nosso olho. A gente vai ter uma câmera mais anterior e outra mais posterior. Então, tenha essa configuração anatômica básica em mente, antes da gente destrinchar isso um pouco mais. Então, vamos começar a falar sobre as camadas que formam a parede externa do olho. São três camadas. E a mais externa delas é a esclera. Você pode até nunca ter ouvido falar na esclera, mas você já cansou de vê-la. A esclera é a parte branca do olho. A esclera vai revestir o globo ocular todinho e só não vai estar presente em dois lugares. Lá atrás, onde passa o nervo óptico, e aqui na frente, onde a esclera vai ser contínua com outra parte muito importante do olho, a córnea. Na parte do olho que a gente consegue ver aqui fora, a esclera é revestida por um outro tecido, que é a conjuntiva. A conjuntiva reveste a esclera, mas também se dobra para revestir a parte interna da pálpebra. A conjuntiva, onde ela reveste a esclera, aqui na parte branca do nosso olho, ela é chamada de conjuntiva bubar, e onde ela reveste a pálpebra, é chamada de conjuntiva tarsal. Sabendo disso, fica fácil entender por que que quando a gente tem uma conjuntivite, a gente fica com a parte branca do olho avermelhada. Na verdade, não é a parte branca do olho em si que está vermelha, mas o tecido transparente que a recobre, que é a conjuntiva. A esclera, ela é contínua com a córnea, que fica na parte anterior do olho. A córnea é a primeira estrutura do nosso olho que dá passagem à luz. É por isso mesmo que a córnea tem que ser transparente. Então aqui, a gente está vendo a córnea, que é uma camada transparente, contínua com a esclera, que ocupa a parte mais anterior do globo ocular e da passagem à luz. A córnea, por ser transparente, ela não pode ter vasos sanguíneos. Então a sua nutrição e renovação depende do limbo, que é a região de transição entre a esclera e a córnea. Ali, a gente vai ter células precursoras que vão ser responsáveis pela renovação do epitélio da córnea. E também vão ser importantes para a manutenção da córnea a lágrima, que vai lubrificar a córnea externamente, e o líquido presente aqui no interior do globo ocular, que vai lubrificar a córnea internamente. A córnea é formada por cinco camadas. De fora para dentro tem o epitélio da córnea, depois a membrana de Bowman, que sustenta o epitélio, o estroma, que é a maior parte da córnea, depois a membrana de DCM, que suporta o endotélio e, por fim, o endotélio da córnea. Todas essas camadas são transparentes para garantir a passagem da luz sem interferência. Então aqui está a camada mais externa do olho formada pela esclera e pela córnea aqui na frente. Note como que a córnea se projeta à frente, criando esse espaço aqui cheio de líquido que é a câmara anterior do olho. A camada intermediária do globo ocular é a úlvia. A úlvia está aqui em amarelo, nesta imagem. E também essa parte aqui, que dá cor ao nosso olho. A úlvia, então, é formada pela coroide, pelo corpo ciliar, que são essas projeções da coroide aqui em dedos de luvas e pela íris, que, como eu disse, é a estrutura que dá cor aos nossos olhos. A coroide, então, é essa camada intermediária altamente vascularizada. Uma curiosidade sobre ela é que as células da coroide produzem melanina e o pigmento aqui serve para absorver o excesso de luz e garantir que a única luz no interior do olho é aquela que entra pela pupila para gerar imagens. O corpo ciliar é essa projeção da coroide em dedos de luvas. Aqui, a gente está vendo um corte, mas você precisa imaginar que o corpo ciliar está presente em todo o diâmetro dessa parte anterior aqui do olho. O corpo ciliar vai segurar o cristalino, que é a lente do nosso olho. É o corpo ciliar que contrai e relaxa para mudar a forma do cristalino e permitir que o nosso olhar tenha foco. O corpo ciliar também produz o humor aquoso, que é o líquido que preenche aqui a câmara anterior. Da mesma forma que a esclera, na parte mais anterior do olho, dá lugar à córnea, a coroide se continua com a íris, que é essa camada colorida e com um buraquinho no meio, que é a pupila. A íris é formada por duas musculaturas, que permitem que ela feche ou dilate a pupila de acordo com a necessidade. Então, ela funciona como o diafragma de uma câmera fotográfica, dando passagem a mais ou menos luz, de acordo com a necessidade. Então, agora, vamos fazer uma daquelas analogias que vocês adoram, né? Imagine que os meus braços abertos agora são a coroide. A coroide é revestida externamente pela esclera, como a gente já viu. E internamente, ela será tapetada pela retina, que a gente vai ver daqui a pouco. Agora eu já peço desculpas, porque eu vou ter que fazer um malabarismo aqui. Imagine que esse CD do 21 Pilots, que aliás é uma banda muito boa, recomendo que vocês ouçam, é a íris. Esse buraquinho no meio da íris é a pupila. Então, meus braços são a coroide e ela se continua anteriormente como a íris. Aqui, na frente da íris, a gente tem a câmera anterior do olho, que é limitada pela íris e pela córnea. E ela está cheia de líquido, que é o moracoso. Agora, vamos imaginar que esse caracol, que na verdade é um corretivo em fita, seja o cristalino, ou pelo menos essa parte azul dele. Aí o que acontece é que o cristalino fica aqui, na saída da pupila, sustentada pelo corpo ciliar. Então é mais ou menos assim. Veja que os meus braços são a coroide. Eles se continuam como a íris, que é o CD. A coroide tem essas projeções, que no nosso modelo são os meus polegares, que sustentam o cristalino. Isso tudo que sobrou aqui pra trás é a câmera posterior do olho, que também está repleta de líquido. Só que o líquido da câmera posterior é chamado de humor vítreo. Ele tem esse nome porque ele é menos fluido do que o humor acoso. Ele tem uma consistência gelatinosa. E a sua única função é preencher a câmera posterior. E, finalmente, a camada mais interna do globo ocular é a retina, que é o tecido nervoso ocular. A retina reveste a coroide em praticamente toda a sua extensão, começando mais ou menos aqui no nível do corpo ciliar. A retina também é formada por camadas de células, mas eu não vou entrar em detalhes sobre a constituição e funcionamento da retina, porque a gente tem um vídeo dos primórdios aqui do canal em que eu falei em detalhes sobre a fisiologia da visão, inclusive com toda a parte central da visão. Uma coisa importante da gente lembrar sobre a retina é que a gente tem nela o disco óptico, que é literalmente um buraco, que permite a passagem do nervo óptico e também da artéria e veia centrais da retina. Bem do lado do disco óptico, a gente tem uma região que aparece mais escura quando a gente examina a retina na fundoscopia, que é a mácula. A mácula é uma região em que, além de não ter vasos sanguíneos passando, é onde tem a maior concentração de fototransdutores. É a região onde se forma, portanto, a imagem com melhor definição da nossa visão. Então, só para a gente fechar e resumir o que a gente viu, vamos lembrar que o raio de luz tem que passar por uma série de estruturas antes de chegar na retina. E todas essas estruturas devem ser transparentes. A primeira delas é a córnea. Depois, o raio de luz passa pela câmara anterior, pelo cristalino e pelo humor vítreo, antes de atingir a retina. Nessa imagem aqui em cima, a gente tem a transição entre a câmara anterior e a câmara posterior, novamente. Aqui, em azul, está a íris, dividindo a câmara anterior da câmara posterior. Essas projeções aqui, saindo da coroide, formam o corpo ciliar, que vai sustentar o cristalino, que ficaria aqui embaixo. Abaixo do cristalino, fica o humor vítreo. Aqui em cima, se projeta a córnea, que limita, junto com a íris, a câmara anterior. E com isso, terminamos nosso estudo da anatomia do olho. Como eu disse lá no início, faltou muita coisa pra gente entender completamente o funcionamento da nossa visão. Mas nesse vídeo, eu optei por falar apenas sobre o globo ocular em si, o que já é bastante assunto, né? Como eu falei, já tem um vídeo bem antigo aqui do canal sobre a fisiologia da visão, que pode complementar seu estudo, agora que você já conhece a anatomia do olho. Deixa seu joinha nesse vídeo pra ajudar a divulgar o canal, e se inscreve no MediCanal, se você ainda não é inscrito. E não esquece de clicar no sininho aqui embaixo pra receber todas as notificações dos novos vídeos. E, se você gostou desse vídeo e quer ver cada vez mais vídeo-aulas aqui no canal, conheça nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Através dela, você pode contribuir com a manutenção do canal. Um grande abraço e até lá!